Olá, muito boa tarde. Hoje é sexta-feira, 26 de outubro. Corpo de policial militar é encontrado no Rio Paraíba. Ele foi assassinado por três menores que confessaram o crime e estão detidos. Os números da Secretaria de Segurança Pública que mostram que os homicídios continuam subindo na região. Contagem regressiva para as eleições, urnas a caminho das sessões de votação. E hoje é dia de programar o fim de semana com a nossa Agenda Cultural. Esses são alguns dos nossos destaques. O Bande Cidade, primeira edição, começa agora. E a gente começa com eleições. Falta pouco para o eleitor exercer a democracia. É domingo, dia 28, o segundo turno, válido para governador e presidente. Em Taubaté, as urnas começaram a ser transferidas hoje cedo para os colégios eleitorais. Veja. Quem precisou passar pela Avenida Granadeiro Guimarães, no centro de Taubaté, na manhã desta sexta-feira, precisou de paciência. O motivo, a movimentação em torno do cartório eleitoral da Zona 141. Começou hoje a transferência das urnas para as sessões de votação. Enquanto agentes de trânsito orientavam motoristas, policiais militares reforçavam a segurança. A operação também contou com o apoio de 50 servidores da justiça eleitoral. Nós estamos preparando os locais de votação. Então, hoje é a saída, o início da saída das urnas, né, que já foram preparadas, já estão com o sistema de eleição. E elas vão ser distribuídas em metade dos locais de votação que esse cartório administra. A polícia militar, que faz escolta, acompanhamento, a segurança. E existe também a participação da Polícia Federal, da Guarda Municipal e também tivemos a ocorrência da Polícia Rodoviária também estadual. Juntas as duas zonas eleitorais de Taubaté, devem receber até sábado mais de 600 urnas. Equipamentos que, depois da apuração do primeiro turno, foram novamente programados e lacrados. E pouco tempo depois da saída do cartório, lá estavam elas de volta à sessão eleitoral. A votação começa no domingo às 8 horas da manhã, mas aqui nessa escola de Taubaté já está tudo pronto. Só que no município são 240 mil eleitores aptos a escolher o candidato nesse segundo turno das eleições gerais. É importante lembrar, caso alguém encontre alguma irregularidade na urna no momento do voto, isso deve ser comunicado imediatamente ao mesário para que seja providenciada a substituição. Se o eleitor perceber alguma situação diferente, algum problema, alguma ocorrência que saia da normalidade, primeiro comunicar aos mesários da sessão e também temos administradores de prédios, são pessoas que fazem um elo entre a justiça eleitoral e o local de votação que estão lá presentes e pode também vir ao cartório, entrar em contato com o cartório. No primeiro turno, a justiça eleitoral de Taubaté registrou a reclamação de eleitores com problemas de mobilidade. Eles se queixaram da dificuldade para acessar o local de votação. Por conta das ocorrências, principalmente com eleitores idosos ou com dificuldade de locomoção, nos colégios da Unital, o prédio de filosofia e o prédio do direito, que muitas sessões estavam em dois andares até acima, nós trocamos para o piso terra. Então os eleitores com mais idade ou que têm alguma dificuldade que votam na filosofia e no direito terão as sessões modificadas para o segundo turno. Agora a gente muda de assunto, fala de violência. Os três menores envolvidos na morte de um policial militar em Aparecida devem ser apresentados hoje à Promotoria da Infância e Juventude. Eles confessaram na delegacia que mataram esta madrugada um PM durante uma tentativa de assalto. O corpo do soldado Douglas Gomes do Nascimento foi resgatado por bombeiros hoje de manhã no Rio Paraíba do Sul. Os três suspeitos têm 15, 16 e 17 anos e foram surpreendidos pela PM em uma blitz. Eles alegaram que descobriram que a vítima era um PM durante o assalto e por isso atiraram contra ele. O policial era de cruzeiro e estava de carro quando foi abordado pelo trio. Ainda não há informações sobre o velório da vítima. E o número de vítimas de homicídio doloso, que é quando há intenção de matar, continua subindo na região. Guaratinguetá lidera esse tipo de ocorrência. Os estupros de vulnerável, que é praticado contra menores, também registraram um significativo aumento. Vamos aos números da segurança em setembro. Em toda a região, os casos de estupro de vulneráveis subiram 14% em setembro. Os homicídios dolosos tiveram um aumento de 8% em setembro deste ano, em comparação a setembro do ano passado. Aumento também nos casos de estupro, 7%, e de furtos, 5%. Roubos registraram queda, 8%. Em números absolutos, Guaratinguetá lidera o ranking das mortes por homicídios dolosos na região. Foram 5 vítimas em setembro deste ano. Jacareí registrou 4, Taubaté 3 mortes e São José dos Campos 1 vítima. Taubaté registrou 4 casos de estupro de vulnerável, aumento de 400% comparado a setembro de 2017. Aumento também em Jacareí, com 7 casos, e Guaratinguetá, com 3 casos. Redução de 12% em São José dos Campos, com 7 ocorrências. Já os furtos subiram em São José dos Campos. Foram 747 ocorrências este ano, contra 630 em setembro de 2017. Aumento também em Taubaté, que teve 244 casos, contra 228 no ano passado. Na contramão, Guaratinguetá reduziu os números com 64 casos. Tendência seguida por Jacareí, com 141 ocorrências. Seguindo a tendência da região, Jacareí, Guaratinguetá, Taubaté e São José dos Campos tiveram redução nos casos de roubo em setembro deste ano. Queda de 26% em Jacareí, 15% em Guaratinguetá, 11% em Taubaté e 2% em São José dos Campos. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que as polícias civil e militar atuam de maneira constante e integrada para combater os homicídios dolosos e a criminalidade como um todo no Vale do Paraíba. Nos últimos nove meses, mais de 7 mil prisões foram realizadas na região. E a Prefeitura de São José dos Campos foi notificada nesta manhã sobre a liminar que determina a liberação de avenidas e ruas que dão acesso ao Jardim Nova Esperança, que fica na região do Banhado. A administração municipal tem até 24 horas para retirar as manilhas. Caso contrário, será multada em valor que varia de R$ 100 mil a R$ 1 milhão por dia. Esta semana, moradores realizaram protestos reivindicando a reabertura do acesso. A Prefeitura alega que o trecho era irregular e a medida adotada na última quarta-feira garantiria segurança à população. A administração municipal vai recorrer da decisão judicial. A previsão do tempo e também a expectativa dos empregos para o litoral norte com a alta temporada são destaques a seguir. Agora, uma da tarde e 27 minutos. Nós voltamos já. Legenda Adriana Zanotto